Dias 11 e 12 de dezembro, o Fábio Spar em Carnaiba apresenta as melhores atrações na tradicional festa do Alto Santa Luzia. No sábado 11 de dezembro, a partir das 21 horas, Matheus Max. Matheus Max. E Michel Brocador. Joga a mão pra cima e vem com o Brocador. No domingo 12 de dezembro, às 21 horas, Jogador. E Cláudio Aveiro. E Cláudio Aveiro. As gatas bebem e descem até o chão. Vira um lindo dançador com o rosa. Grandes repertórios. Grandes atrações. Reunidas em uma mega festa. Evento aberto ao público. Proibido entrada com bebidas no local. Será exigido cartão de vacina da Covid-19. E uso de máscara. Matheus Max. E Michel Brocador, dia 11. Jogantor. E Cláudio Aveiro, dia 12. Uma realização. Fábio's Bar Produções. Fábio's Bar Produções. Fábio's Bar Estoyhares. Fábio's Bar kilóso vão...